Bom, meu nome é Adnan, sou aqui de São Paulo, João Mestre. Eu vim participar desse evento, eu fui antes parte, eu não conhecia, sabe que eu gostava muito de informática, mas algumas coisas me chamavam muita atenção. É um exemplo, o pessoal aqui da massagem, você está um pouquinho estressado, um pouquinho, um pouco meio dolorido, o pessoal vem te dar uma massagem, te relaxa totalmente à vontade. O que eu vi também é na parte de montagem de robô, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, um assunto bem interessante, eu acho que eu tenho a capacidade de aprender, basta um pouquinho, vou vir um pouquinho mais à vontade, prestar um pouquinho de atenção e ter um maquinário suficiente para poder aprender a fazer esses eventos.